Muito obrigada. Muito obrigada. Em primeiro lugar gostaria de agradecer o convite para participar. Eu já há muitos anos que venho a Portugal, há 15 anos fiz o meu primeiro investimento em Portugal, portanto vejo muitas oportunidades aqui neste país. E é da minha responsabilidade procurar potenciais investimentos nos países onde estamos representados, investimentos na área imobiliária. Eu venho cá muito de qualquer das formas com a minha família, tenho cá muitos amigos. Portanto, o que é que se pode dizer a um amigo que nos pergunta o que fazer para melhorar o nível de atratividade como país de destino? A Blackstone é a maior empresa do género no mundo. 290 mil milhões de dólares. Nós temos uma série de investidores que confiam em nós para fazermos investimentos por eles. Nós temos uma série de empresas, também a nível mundial, que nos procuram como investidores e nós tentamos canalizar os fundos para melhorar as empresas ou os próprios bens nos quais nós investimos, nos ativos nos quais investimos. Portanto, num mundo muito competitivo, como é que Portugal se pode tornar mais atrativo? Eu diria muito rapidamente três coisas. Em primeiro lugar, o que faz de facto uma diferença, no final de contas, e como o Miguel também explicou, muitos esforços foram feitos, mas a ideia é de simplificar e fazer com que a legislação seja mais fácil de utilização. Quando as pessoas olham para a possibilidade de investirem num país e no tipo de investimento, a última coisa que querem é depararem-se com o facto de não perceberem as regras do jogo. Portanto, ter a certeza de quais são as regras do jogo é extremamente importante. E para os investidores... Sometimes, it is difficult to get used to some of the complexities of the legal or tax regulation in Portugal. The second thing has to do with the critical mass of the companies or the assets. In a world where the competition has become more global, more difficult, it is very difficult for small companies to compete and for investors to see the attractions of those companies. So, anything that can be done to favor either consolidation or acceleration of growth for the Portuguese entities is positive because that will attract more interest from international investors. The third thing is to do with the flow of capital itself. So, it is a bit of a chicken and egg. So, how can you invest? Well, you invest because the assets you are looking at, the companies you are looking at, the different alternatives are well invested. And what is the problem right now? The problem is that because of the length of the crisis, quite a lot of the companies in Portugal have not really had sufficient investment. So, you have situations where the banks are not only... Os bancos, não só, estão também envolvidos na dívida das empresas, como também no capital. E não tem havido um exercício correto, mercado para mercado, uma avaliação correta para permitir que todas as partes interessadas envolvidas nestas empresas possam aceitar que se alguém, há alguém que possa vir, que a questão não se prenda com o que se passou há 5 anos, ou um determinado banco acionista que precise de receber os seus dividendos. Portanto, algumas empresas que têm um potencial futuro não estão a ter acesso ao capex, ao investimento, por causa do facto dos atuais acionistas na banca não aceitarem a desvalorização que é dada ou aplicada por alguém que vem de fora para poder entrar. E que esta pode ser mais baixa do que possa ter sido o investimento inicial, isto está a acontecer em imensos países. E isto levou à criação de uma série de soluções, da criação do ramo imobiliário na banca. Eu acho que em Portugal é particularmente necessário, no sentido de poder ajudar a injeção de capital nessas empresas, para que as empresas possam, de facto, receber o capital de que necessitam para poderem crescer e florescer. Mas se esse novo dinheiro tem que, ou deve, ter o retorno, temos que começar a fazer uma avaliação correta dos ativos. Muito obrigada, Inhaki. E vamos agora passar a palavra ao Carlos, que representa a Siemens, uma grande multinacional alemã. Tandemos a sua perspectiva. Bem, temos diferentes perspectivas. Temos uma agência que quer promover o país lá fora. Temos os grandes fundos que têm também que procurar boas oportunidades de investimento. E muitas vezes o bom investimento não necessita de ter, digamos, todos os pormenores. E eu represento uma empresa que celebra 110 anos este ano. E se eu não conseguir convencer a minha empresa a investir aqui, então eu próprio vou ficar sem o meu emprego. Portanto, nos últimos 15 anos, apenas a título de exemplo, nós temos ganho investimentos na ordem dos mil milhões. Criamos cerca de 6 mil empregos, pagamos mais de 1 mil milhão de impostos em todos estes anos e criamos uma mais-valia local de mais de 10 mil milhões. E estamos a falar de milhares de milhões, muito interessantes para este país. Eu penso que nós temos tudo. E temos que ser um país de sucesso, atrair investidores. E não só aquilo sobre o qual têm falado, mas também os outros aspectos. Temos um país lindíssimo, um clima ótimo. Somos um país que continua a ser bastante seguro e agradável de viver, o que também tem um papel muito importante no poder de atração do investimento. Quando nós estávamos, por exemplo, a competir no final com um país chuvoso num certo investimento, eu disse aos meus investidores, imagina o sol que tem aqui, os bons vinhos, e mediante este comentário optaram por investir em Portugal. E nós fazemos sempre isto. Portanto, temos aqui uma série de outros fatores adicionais que também têm um papel importante. Porque nós também fizemos parte, digamos, do grupo que andou a esbanjar dinheiro e que desperdiçou, ou que não tinha que trabalhar arduamente. Mas nós temos imensas possibilidades e oportunidades cá em Portugal. E todos os anos, numa área ou noutra, acabamos por ter os melhores engenheiros nomeados. Nós temos também alguns dos melhores resultados de todas as empresas do grupo Siemens. E se nós quisermos fazer o nosso trabalho de casa, e o trabalho de casa que Portugal agora terá que fazer, eu penso que se o fizermos, conseguiremos atrair e lutar pela empresa aqui em Portugal. Mas o que é que nós fizemos, de facto, no sentido de podermos atrair investimento? Em primeiro lugar, fizemos um planeamento de 5 a 10 anos. Analisámos quais são os nossos pontos fortes e pontos fracos. E selecionámos as áreas nas quais a nossa empresa e os serviços da nossa empresa são necessários. E tentamos, desta forma, atrair estes nichos. Nós começámos, na década de 60, com as fábricas low-cost. Depois, na década de 80, 90, isto deixou de ser possível. E acabámos por optar pelas fábricas de alta tecnologia. E depois, quando a China e os novos países da Europa do Leste vieram, nós dissemos, bem, vai ser difícil atrair estas fábricas, tanto que passámos a focalizarmos em software e em engenharia. E nós temos tido, de facto, bastante sucesso. Em primeiro lugar, na área da partilha de serviços, onde Portugal tem, de facto, excelentes condições para isto, fomos capazes de também atrair colegas nossos que vieram de outros países, a Alemanha, o Reino Unido, a França, países da Norte da Europa. E, ao longo dos últimos tempos, conseguimos também atrair a engenharia, especialmente a engenharia das TI's. Nós temos um grupo muito grande de engenheiros das TI's. Existe uma falha e uma falta, digamos, de engenheiros das TI's na Alemanha e, por conseguinte, estão-se a formar pessoas que, dentro em breve, poderão ocupar esses lugares. E eu penso que, essencialmente, foi falado aqui sobre a competitividade na Europa. Claro que é um problema, mas estamos a falar de Europa, que é, de facto, um dos grandes exportadores mundiais. E temos bons produtos de exportação. Desde alta tecnologia, que vem da Alemanha, serviços de Portugal, artes de Itália. Portanto, o mundo está a olhar para a Europa, está a comprar a Europa, produtos agrícolas, etc. Nós temos muito para oferecer. Temos que estar focalizados, temos que fazer os nossos trabalhos de casa. E temos que levar este assunto seriamente. E sei que conseguiremos atingir os melhores resultados do mundo. Penso que isto não é um exagero. Penso que somos perfeitamente capazes de gerar a mesma riqueza que os outros países geram. Mas, infelizmente, temos também uma boa característica na nossa história, que é de criação de muita riqueza, mas depois da destruição dessa mesma riqueza de um dia para o outro. Esse é o custo de vivermos aqui no interno. Não basta de ser muito bom e de termos tudo ao nosso alcance. Eu estava a procurar, digamos, uma análise das áreas de investimento, turismo, turismo de alto valor, golfe, surf, turismo em questos. E com o surf atraímos os estudantes do norte da Europa, que acabarão por se radicar cá, criar as suas próprias start-ups. Portanto, temos aqui uma série de questões e coisas que podem ser feitas. Temos tudo o que precisamos. Apenas precisamos fazer o nosso trabalho de casa. Muito obrigada. Gostaria agora de tentar passar, digamos, o debate para o público. E gostaria de saber se alguém no público tem alguma questão para os nossos oradores. Temos aqui do lado esquerdo, por favor. Breve introdução. Eu sou jornalista de Bloomberg News e a minha pergunta é para o Sr. Iñaki. Eu cubro o setor imobiliário em Portugal. Ao longo dos últimos anos tem havido um grande influxo de investimentos, especialmente no último ano, por exemplo, da Blackstone. Representou o maior negócio. Cumprou um portfólio de novo banco. Quero perguntar, gostaria de perguntar se há outros negócios em vista da Blackstone para Portugal. O que é que vê no setor imobiliário em Portugal, que não vê em outros países da Europa. O que é que tem Portugal que possa constituir uma vantagem neste momento? A resposta à sua pergunta é sim. Estamos, temos um fluxo contínuo de investimentos potenciais que comparamos com investimentos no outro mundo. Nós somos um fundo global. Portanto, apenas os melhores são selecionados para se tornarem investimentos Blackstone. É esse o nosso lema. E é por isso que os nossos depositantes e clientes confiam em nós. Sim, o setor imobiliário é um setor atrativo em Portugal. Alguns dos motivos que o Carlos explicou, na intervenção que fez, obviamente tem-se registrado uma alteração dos acionistas de algumas empresas, mas, naturalmente, há oportunidades de negócios. Eu não posso entrar em detalhe. É um processo de seleção que esperamos possa, nos próximos anos, levar a mais investimentos. Mais alguma pergunta do público? Carlos, gostaria de fazer uma pergunta. E disse que temos tudo o que eu tomo como um ponto de partida. Falou na praia, o país, quando fala com a Siemens, com alemães, que são, certamente, que gostam de uma praia simpática, mas também falam em questões técnicas, preço de energia, sei o que é que lhes diz. Não sou assim tão específico. Quando estamos a preparar um grande investimento, e este foi, no nível de fábricas de hardware, temos de fazer um conjunto de aspectos específicos. Tínhamos uma legislação laboral muito complicada, mas não tínhamos problemas com os sindicatos, porque tínhamos boas relações com os sindicatos, tínhamos os problemas normal, há uma tradição de conseguir fazer as coisas funcionar, por isso não entrar em detalhes. Mas, no final, o que temos é um registro de muito bons resultados. Não preciso demonstrar as coisas que não funcionam. As coisas que funcionam são superiores às que não funcionam. E agora estamos a tentar lutar por serviços de engenharia, a tecnologias de informação corporativas. Não temos uma reputação de ser os melhores engenheiros do mundo, mas se conseguirmos provar que podemos prestar um bom serviço, os alemães vão acreditar. Porque os alemães apenas acreditam naquilo que vêem. Não, e isso é uma característica positiva, mas temos vindo a ganhar através de confiança, passo a passo, há 30 anos, um investimento era por 10, 20 anos. Agora, provavelmente, devido à pressão, ao bom trabalho dos fundos, etc., um investimento é para um ano, todos os anos tem de se provar. Por isso, todos os anos, nós temos de ser melhor, pensar no futuro e provar que conseguimos alcançar os objetivos. Temos vindo a falar com alguns investidores, que vêm, por exemplo, pessoas que pretendem mudar-se do Norte da Europa para Portugal, convidámos-nos, mostramos-lhe o clima simpático, o bom vinho, mas ao mesmo tempo fazemos uma apresentação muito profissional, surpreendemos-nos com a qualidade da nossa engenharia. Eu penso que a engenharia com zero experiência, nós recorremos a engenheiros que não têm formação prática, e nós damos-lhe a experiência. O ambiente de trabalho é muito exigente e temos alguns dos melhores trabalhadores do mundo, e não estou a exagerar, eu penso que Portugal continua a ter a capacidade, tem capacidade para se sentir, é um país muito aberto à nova tecnologia, ao estrangeiro. Temos feito um trabalho notável, melhor do que outros países mais avançados, para ser abertos a novas ideias, partilhar as melhores práticas, falar de uma forma humana com os nossos colegas. Isto tem sido uma grande vantagem nossa, e creio que é uma vantagem que Portugal tem para oferecer, e eu estou sempre a dizer, podemos ser, devemos ser, ser um pouco da Califórnia e da Flórida da Europa, devido ao clima, devido a tudo, e se fizermos um bom trabalho, teremos certamente pleno emprego, e mesmo os jovens que não arranjam emprego hoje, já podemos ver, e eu vi isso nos meus filhos 23, 25, que acabaram a sua formação universitária, não tinham emprego, então criaram as suas próprias empresas, é isso que a Europa precisa, e desta crise a Europa pode recomeçar de novo, com vantagem, contra todos os outros mercados. Vamos falar um pouco mais adiante, sobre as pequenas e médias empresas, há aqui uma pergunta da frente, podes, peço-me que aguarde só um instantinho, para chegar ao microfone. Muito obrigado, uma breve pergunta, eu sou embaixador da Dinamarca, obviamente muitas coisas foram feitas, as reformas que foram discutidas, e apresentadas, uma breve pergunta, ao representante da Zeman's e Blackstone, se quisessem, se pretendessem três reformas estruturais no mercado, para que Portugal se tornasse ainda mais atrativo, um país mais atrativo para investir, quais seriam as três reformas que recomendaria para os próximos cinco anos? Se eu fosse a Blackstone, imediatamente iria pensar, e se eu estivesse a fazer um investimento para o futuro, temos uma posição única no mundo, estamos a criar o maior mercado mundial, Europa, Estados Unidos, logística, serviço, o que possam pensar? E se eu fosse, estivesse a pensar em investir no futuro, naturalmente, que estaria aqui a comprar muita coisa nos Açores e em Portugal, para preparar este lugar central no mundo com segurança, com estabilidade, e mesmo se os nossos políticos não são os melhores do mundo, não obstante, podemos compensar o setor privado a alguns destes custos que nos impõem. Mas seremos uma das maiores nações a nível do mar, o mar é, o futuro está no mar, estamos no meio do mundo neste novo mercado, e a Europa está a crescer, e para crescer, imediatamente, eu diria, eu começaria a investir em turismo de alto valor, e depois seguir com outras. O senhor quer responder pela Siemens e pela Blackstone também? eu penso que as reformas estruturais é algo muito sério, é muito difícil de implementar, afeta muitas pessoas, afeta as pessoas que estão bem e que não estão tão bem. Eu diria, o que eu posso destacar é que a perceção de Portugal, depois das reformas estruturais, conforme expliquei, é muito positiva, é positiva. A comunidade de investimento considera Portugal como um bom aluno, alguém que fez o trabalho de casa, conforme disse o Carlos, diversas vezes. Neste momento, esperamos que a Europa como região também tem problemas, também enfrenta problemas de funcionamento, como unidade, cada vez que a Europa tenta tomar uma decisão é difícil devido à arquitetura institucional do sistema, mas também por causa da falta de crescimento, comparado com outras regiões que estão a crescer, sem dúvida. Esperamos que no novo contexto, uma vez que Portugal fez o trabalho árduo que tem pela sua frente, esse trabalho árduo irá dar os seus frutos. O importante é manter, dar seguimento às reformas que têm estado a ser implementadas e não pensar que o trabalho já está feito. A Europa, isto não é apenas um problema de Portugal, é também um problema de Espanha, tem de continuar a trabalhar árduamente porque a concorrência mundial está a aumentar e ainda há muito por fazer. Sim, eu gostaria de acrescentar que exatamente o que disse, a concorrência a nível mundial está a aumentar claramente e temos de enfrentar esta questão. Temos feito muito nos últimos anos e os indicadores de competitividade mostram que as melhoras que se registram e também temos uma posição estratégica geográfica fantástica que podemos oferecer aos investidores, fazemos parte da União Europeia mas ao mesmo tempo também fazemos parte do CPLP, da Comunidade dos Países de Língua Oficial Portuguesa. Portanto, estamos no centro destas duas áreas com todas as vantagens que podemos oferecer aos investidores de fazer parte das duas áreas. Somos o país europeu mais próximo das Américas. As nossas universidades são classificadas no índice do Financial Times já há alguns anos. em termos de inovação, tecnologia, educação, formação, eficiência, de uma verdade, temos muitos indicadores onde se registraram melhoras. Fizemos o trabalho de casa, corrigimos os desequilíbrios mais na fronte externa, menos nas contas públicas, mas houve, mesmo assim, uma forte correção. sabemos que há áreas que precisam ser melhoradas no que se diz respeito à concorrência fiscal. Já fizemos um conjunto de reformas que foram reconhecidas pelos investidores, mas precisamos trazer o mesmo no que diz respeito aos impostos sobre os indivíduos. Aí não somos competitivos. Mas devo também referir o novo quadro comunitário europeu Portugal 2020 relativo aos fundos estruturais haverá 26 mil milhões de euros à disposição das empresas e mais de 9 mil milhões serão dirigidas à inovação, internacionalização, empreendedorismo, investigação, desenvolvimento, etc. Existem grandes oportunidades. É a altura certa para investir em Portugal. Existem grandes oportunidades para investidores e esperamos, nós queremos acolhê-los, temos o sol, praias, vinho, comida, mas queremos muito mais do que isso e estamos a construir um ambiente muito atrativo porque queremos estar na vanguarda nesta matéria. Mais uma pergunta, há aqui uma mão aqui à frente, uma pergunta breve e resposta breve, por favor. A questão é para o Carlos e para o Miguel e para ser mais específico. Será que o setor da educação e da saúde onde nós temos metade dos nossos funcionários públicos não são os buracos negros do orçamento e não são os setores a terem linha de conta nas reformas estruturais porque nós poderemos ter uma plataforma internacional para custar serviços para o mundo inteiro a nível de saúde e de educação? Mas esperei que isso pudesse ser feito, temos que mudar a estrutura como ela é hoje em dia. Sim, eu entendo aquilo que está a dizer, está a referir-se essencialmente à despesa do PIB que se mantém ainda elevada, identificou as áreas nas quais ainda há muito trabalho a fazer. Claro que o peso da despesa pública no PIB é de 48%, demasiado para um país como Portugal, o que significa que tem que ser feita muita contenção ou que a contenção deverá perdurar ao longo dos próximos anos e que apenas desta forma poderemos ultrapassar uma das preocupações dos investidores que de acordo com os rankings tem a ver com a dívida do Estado e os poucos incentivos que existem na área fiscal para o investimento e consumo. Nós temos que trabalhar sobre estas duas áreas para isto precisamos reduzir a despesa e estamos extremamente interessados e na AICEP estamos também a apoiar esta iniciativa no sentido da promoção de internacionalização de áreas como a educação, a saúde. Esta também é a altura para a internacionalização destes serviços. Temos muito para oferecer, temos muito para fazer e estamos bastante empenhados e também queremos atrair serviços empresariais para Portugal porque estamos a oferecer condições únicas para a promoção das suas áreas. Eu penso que chegamos ao limite do nosso tempo a não ser que tenha um comentário muito breve. Nós somos a maior empresa no setor da saúde e se nós tivermos como previsão que a maior área digamos ou a área de maior crescimento ou de futuro será do setor da saúde então eu se fosse a Placestão investiria em Portugal. Eu penso que não devemos ter medo estamos a falar de saúde de biosaúde nem nossa saúde nós o nosso sistema de saúde no universo de quase 200 países nosso sistema de saúde encontra-se em 12º a nível mundial portanto é muito bom no ranking mundial. Muito obrigada a todos. e agora eu gostaria de convidar dois mais guestos para o nosso próximo panel de discussão que pode ser no tema de saúde contra o convidado todos.